Hoje, por volta das 21 horas e 30 minutos, estávamos fazendo ronda no centro da cidade de Cachoeira. Fomos solicitados por alguns cidadãos daquela localidade, dizendo que dois cidadãos em uma moto Suzuko Vermelha de Bom Jesus estavam empinando no centro da cidade. Saímos em diligências atrás desses dois cidadãos até Bom Jesus. Entramos em contato com a guarnição de Bom Jesus comandada pelo Sargento Ricardo e pelo soldado Francisco, o qual deteve os dois na entrada de Bom Jesus. Quando chegamos no local e conversamos com os dois suspeitos, eles nos informaram que estavam realmente em Cachoeira e devido a algumas pessoas que estavam lá, passaram empinando. Aí conduzimos eles até a DP de Cajazeiras e vamos apresentar o delegado de plantão. Não tem nenhum sintoma de embriaguez. Eles estavam fazendo aquilo simplesmente porque estavam com algumas meninas na praça. Agora vai ser apresentado ao delegado, o delegado deve tomar as atitudes que o caso requer. E a polícia está sempre atenta? Com certeza. Chegar em Cachoeira será bem-vindo. Qualquer cidadão que chegar em Cachoeira será bem-vindo e bem-atendido. Agora nós que trabalhamos naquela localidade não vamos admitir que ninguém chegue e ninguém de Cachoeira faça essas atitudes incompatíveis com as pessoas de bem.